E aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês como fazer o colar do Plantera Negra. Esse é um tutorial muito simples e até um pouco delicado, porque ele vai na linha da época que eu fiz os testes sobre massa de EVA. E eu fiz ele pra ser um dos testes e logo depois eu percebi o quanto esse material estava frágil. Então eu vou colocar um adendo ao longo do vídeo do que eu não fiz na minha peça e recomendo que você faça se você for usar exatamente o mesmo material que eu estou usando. Ok? Se você quiser saber mais sobre esse material, tem um Tudo Sobre Massa de EVA aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu modelei um a um várias peças pra fazer aqueles dentes que ele tem no colar, certo? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um no centro e quatro de cada lado. Um bem maior e aí eu fui diminuindo eles de forma decrescente. Eu modelei basicamente o formato de coxinha e depois eu pressionei ele em três lados diferentes. Eu fiz tipo uma pirâmide esquisita baseada numa coxinha. Fiz uma coxinha, depois eu estiquei ela e aí eu pressionei contra a mesa um lado, virei e pressionei outro lado, virei e pressionei outro lado. Fiz um triângulo dessa forma. Não se preocupa muito dele ficar perfeito nessa etapa, porque esse material dá pra lixar ele com muita facilidade. Aqui vai entrar o adendo. Se você quiser realmente usar exatamente o mesmo material que eu estou usando, eu recomendo que vocês usem um pedacinho de papelão panamá na parte de baixo da sua peça. Então como é que você vai fazer? Você vai definir qual vai ser a parte de trás de cada dente e aí você vai pressionar essa massa de VA contra o pedacinho de papelão panamá já do formato do triângulo base pra você usar pra ter resistência, certo? Se você não quiser usar o mesmo material que eu, você pode muito bem usar a mesma técnica e usar biscuit como várias outras airclays que tem por aí, que são razoavelmente fáceis de conseguir. A airclay, pra quem tem dificuldades, os ingleses de putzia, é uma massa que ela seca ao contato do ar. O biscuit também é uma airclay, mas tem umas airclays que são feitas de papel, é muito legal e elas são razoavelmente resistentes. Só que elas são um pouquinho mais pesadas do que a massa de VA, não tão pesadas quanto o biscuit. Elises, você tá sentando em cima do microfone. Você tá sentando em cima do microfone. Ah, tá aí. Depois de cada um dos dentinhos prontos, eu lixei eles com uma lixa convencional que você usa em material de construção. Eu fixei a minha lixa em cima da mesa, peguei cada um dos dentinhos e fui lixando até eles ficarem no formato ideal. Por isso eu recomendo que vocês façam os dentes um pouquinho maiores até do que vocês precisem, porque na hora de lixar, você vai ter certeza que eles vão ficar retinhos e proporcionais. A parte de cima, eu me confundi e lixei pra fora, quando é pra ser pra dentro. Mas isso é um pequeno detalhe. Depois de todos eles lixados, você pode pegar um alfinete ou alguma coisa fininha e comprida e pontuda e furar de um lado pro outro cada uma dessas peças. Aí eu peguei um pequeno arame que você compra em loja de material de artesanato e passei por dentro de todos eles fazendo o colar. Primeiro você dá uma esticadinha no arame, se ele estiver muito enrolado, pra que ele fique bem o formato do colar, ele fique bem aberto. A base que eu tô usando pra esse colar é o mais clássico do Pantera, tipo esse daqui, e ele tem uma distância entre um dente e outro. Então o que eu fiz foi mais ou menos colocar dois dedinhos entre um e outro e aí pra ter certeza que ele vai ficar fixado no lugar, eu coloquei uma gotinha de cola branca e aí empurrei ele pra cima. Então vai ficar aqui, eu puxo um pouquinho pra antes, coloco uma pontinha de cola branca e depois empurro pra cima da onde ficou a pontinha de cola branca. Assim a peça vai fixar. Esse material, a massa de VA, ele aceita muito bem ser trabalhado com cola branca, então a recepção dele vai ser tranquila. Depois de todos os dentinhos no lugar, eu empurrei tudo com cola branca, umas duas ou três vermelhas em cada dentinho, pra ficar legal. Depois eu pintei com pincel um a um os dentinhos pra ficarem da cor certa e não correr o risco de manchar nem nada do gênero. Se você quiser, você pode passar verniz convencional de artesanato e na peça toda pra memorizar ela. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. É um tutorial muito fácil de fazer, apesar das coisas que eu citei aqui e ali. Dá pra você usar, por exemplo, pra uma festa, pra um carnaval. Ah, um detalhe interessante que eu não comentei é que pra você deixar ela secar, eu recomendo que você deixe ela numa superfície que pareça o colo. Se você deixar reto na mesa, os dentes vão ficar numa posição esquisita e como eles são fixos no colar, quando você colocar, eles vão ficar pra cima e vai ficar estranho. No caso, eu coloquei no meu manequim, mas se você não tiver manequim, coloca no corpo e fica com ela por um tempo até ele secar, porque ele não demora muito pra secar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, me sigam no Instagram pra ter conteúdo dia a dia do que eu estiver fazendo, em geral. E tem meu site aqui embaixo, onde a gente não só tem textos falando sobre cosplay e outras coisas, como também tem a lojinha, onde vende canecas, camisetas, moldes e eu tenho aulas e consultorias pra você também. É isso, muito obrigada, beijo e até a próxima.